Olá pessoal, família Wilson Souza, galera, mais um conteúdo chegando no canal, o vídeo de hoje a gente vai aprender porcentagem galera, aqui ó, e aqui já está na tela a informação aqui ó, bom, a informação é essa aqui ó, Maria depositou 500 reais na opança, a taxa mensal de juros é de 5%, quanto Maria ganhará de juros em um mês, tá certo galera, vamos de novo, vamos ver de novo, para a galera entender bem aí né, ó, Maria depositou 500 reais, tá certo, na opança, é uma pergunta gigante aqui ó, a taxa mensal de juros é de 5%, a pergunta aqui ó, quanto Maria, a pergunta começa aqui ó, quanto Maria ganhará de juros em um mês, a pergunta, a partir daqui ó, então no caso aqui, o que é que eu vou fazer aqui, eu vou pegar esse 500 aqui ó, esse 500 aqui ó, e eu vou trazer para cá ó, esse 500, tá certo, eu vou procurar aqui ó, vamos fazer aqui ó, pouquinho vou fazer, aíFO, vamos fazer aqui ó, comoêm a gente hein, vamos fazer aqui ó, aquela poupança, que ela colocou na poupança, a 5% ao mês, então é esses 5% aqui ó, esses cinco aqui ó, e eu vou trazer para cá ó, vamos fazer uma multiplicação aqui, presta atenção aqui, aqui, 500 vezes 5, no caso aqui a gente vai, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 é 25, 2.500, olha, 2.500, aí o resultado deu aqui, a gente vai pegar esse 2.500 e vai trazer para cá, olha, 2.500 a gente vai, trazer para cá, vamos fazer aqui, 2.500, vamos dividir por 100, tá certo galera? A gente descobri quanto Maria ganhará de juros em 1.000, tá certo? Vamos dividir aqui, deixa eu mais para cá um pouquinho, por 100, porque toda a porcentagem, ah, e esse 100? Não, toda a porcentagem envolve 100, 100, que inclui o 100, tá dizendo, por cento, então envolve o 100 aí, no caso aí, então galera, vamos começar, aqui ó, no caso aqui, a gente vai multiplicar aqui esse 100, procurar um número que multiplique, que dá, aqui ó, o número aqui, 2 dá para dividir por senão, 2 não dá, 25, aí eu colocava aqui, mais 2, 25, transforma 25, dá para dividir por senão, dá, então no caso aqui, a gente vai pegar 250, esses três números aqui ó, 250, então, 250 dividir para 100, então no caso, aqui, a gente vai ter que procurar um número aqui, para multiplicar por c, que ele tem que fazer 250, tá certo? A gente podia fazer direto também, mas vamos fazer para a forma mais simples, mais fácil. Bom, aqui no caso aqui ó, vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver por 100, por 1 aqui, 1 vezes 100 é 100, 250 é maior, então, menor que 250, no caso, vamos ver aqui, vamos ver 2 aqui, 2 vezes 100 é 200, menor que 250, então, no caso aqui, vamos tentar um 3 aqui para ver, 3 vezes 100 é 300, maior que 250, então, no caso aqui, é o 2 mesmo, né, o 2, ó, eita peloto, me ajuda ali meu filho, não quer não, não quer riscar não, estou detindo isso, peraí, ele está Deus do céu, é um 2 aqui galera, só que aqui está difícil, não, tem que colocar tinta, ele não vai sair não, esse 2, peraí galera, eita, deixa eu passar aqui para ver, é um 2 aqui, só que o piloto não quer ajudar, não vai não, tem que colocar tinta aqui ó, nesse piloto, tá aqui ó, 2, sempre assim, tentando, tentando, mais conseguir um 2 aqui ó, porque 2 vezes 100 dá 200, aí você pergunta, 2 vezes 100 dá 250, você vem aqui ó, coloca o 50 aqui ó, aí você vai ter um 0 lá, você tem que baixar esse 0 para cá ó, baixar esse 0 aqui ó, ó, 500, 500, e 500 dividido para 100, você pergunta, então, você vai propor um número que, que procura, 4, vamos tentar pôr 4 aqui, 4 vezes 5 dá 400, menor do que 500, então, no caso aqui é um 5, porque 5 vezes, 100 é 500 ó, tá vendo ó, mas o piloto aqui, infelizmente, vou botar tinta aqui daqui a pouco, desculpa aí pessoal, mas, não quero pegar não, aqui é um 5 galera, meu Deus do céu, está passando vergonha ao vivo, e eu não vou cortar lá não né, no editor não, vou deixar esse aqui, vai ficar engraçado, vai ficar engraçado, não tem mais um aqui, condomizado aqui, ok Wilson, fica mais engraçado, bom, 25 aqui ó, no caso aqui, então, a gente descobriu, então, a gente descobriu que é 25, né, que Maria vai ganhar de julho, vamos ver se aqui está certo, vamos tirar uma, uma multiplicaçãozinha aqui, vamos, 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 descer aqui ó, 2 vezes, é, só que é 25, vamos botar o resultado aqui, ok ó, ele perguntou aqui, no caso aqui ó, ele perguntou, quanto Maria, quanto Maria ganhará de juros em um mês, tá certo, então ela, ela ganhará, então o caso aqui ó, Maria, vice igual, ela dá pra escrever aqui, dá, então aqui, eu respondo aqui ó, eu respondo a pergunta, mas esse piloto aqui, infelizmente, não vai dar galera, eu vou, colocar aqui ó, colocar aqui ó, então pega outro piloto aqui, um minutinho só, então aqui ó, aqui você vem aqui ó, escreve aqui ó, Maria, 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 ganhará, 25 reais, 25 reais, 25 reais, 5 reais, de juros, de, ou não, juros, 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 está certo, ele perguntou aqui ó, está certo, vamos ver de novo aqui ó, vamos ver de novo, Maria, depositou, 500 reais, na poupança, a taxa mensal de juros é, de 5%, quanto, olha, olha a pergunta aqui ó, a pergunta aqui ó, a pergunta vai ser daqui ó, a partir daqui ó, quanto Maria, ganhará de juros em um mês, aí ó, nós já fizemos aqui ó, o cálculo né, Maria ganhará, 25 reais de juros, está aqui ó, inclusive não é assim ó, dividindo ali pra cima né, aí no caso aqui, vai fazer uma multiplicação aqui ó, vai fazer uma multiplicação aqui ó, será que no caso aqui ó, 5 vezes 0, bom, vamos ver aqui ó, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, tá certo, agora vamos, colocar um, coloco já, coloco já um zero aqui ó, vou colocar um zero aqui ó, vamos colocar um zero aqui ó, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, aí você vê aqui ó, eu coloco aqui, agora vamos fazer uma pequena adição aqui, 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 0 mais 5 é 5, esse 2 não tem um pouquinho só mais, você abaixa aí, está aí, 2.500, o mesmo valor em cima, está certo, o mesmo valor lá do dividido do lado, está aí, está no ser descobrido, então eles fizeram a pergunta aqui, você dividiu, era que isso é 500, Maria, Maria deputou 500 na poupança, a taxa de juros, mensal de juros é 5%, quanto Maria ganhará de juros em um mês, aí nós fizemos aqui, peguemos o 500 lá, que foi o que ela colocou, nós multipliquemos com a taxa de juros, que é 5%, deu 2.500, esse 2.500 nós fizemos aqui, nós dividimos 2.500 por 100, e envolve a porcentagem, toda a porcentagem que envolve, fala porcentagem, número, calculado, envolve 100, deu nota de 25 aqui, esse 25 aqui, aí ele vem aqui, coloca na resposta, ele perguntou, ele perguntou aqui, quanto Maria ganhará de juros em um mês? Maria ganhará 20 reais, 20 reais de juros em um mês, aí a gente, já aproveitou aqui e fez uma pequena multiplicação aqui, esse valor aqui, o valor que deu lá do vídeo, quer dizer que vai contar certinho o valor aqui, está certo esse valor, esse valor aqui, esse valor aqui certinho, que é a gente não me explicou ele, está certo, multipliquei ele por 100, e deu o 2.500, então é 25, o valor certo, está certíssimo, está aí, aí você pode dar pausa no vídeo, né, e está olhando, direitinho aí, está certo, galera, está lá, olha aí, olha aí, tudo, olha, o Maria depositou, 500 reais na poupança, aí, a taxa de, a taxa mensal, a taxa mensal de juros é de 5%, está vendo, 5%, aí pergunta, tem que ir a pergunta, quanto Maria ganhará de juros em um mês, está certo, aí nós fizemos cálculo aqui do certinho, pegamos quem é muito pequeno, está descobrindo que é 25 reais, Maria ganhou, ganhará 25 de juros por mês, né, fizemos cálculos, que você assistiu aqui, se você retorna o vídeo, que você vai entender, que você assistiu, retorna o vídeo, para você assistir, está só explicando, né, assiste todos os cálculos, está aí, entra essa aí, inscreva-se no canal, galera, você aí que é novo, né, está assistindo no canal, assistindo no sininho, e você que é inscrito, deixa o seu maicão aí, para ajudar, está certo, até o próximo vídeo.